Bom pessoal, a Cominha tá aí né, vou tá colocando o para-choque dela aí agora, já pintei ele, tô até aqui no chão aqui mesmo, coloquei ele aí, o Dafa já tá no local, o negócio tá tudo no local aí da Cominha né, eu vou tá colocando esse para-choque traseiro aqui agora, instala ele aí, tô acompanhando aí. Tá aí pessoal, o para-choque colocado. Tá certinho aí, não acho que tem uma amassada, não dá pra ver mais nada, não vê greta nenhuma, ficou reguladinho o para-choque, ó. Ficou bom até demais. Começar a dar limpada nesse painel dela aqui agora ó, pulverizou, tá vendo aí ó, o painel é essa cor aqui ó, dá uma pulverizada, vou tá passando uma água rasa, alguma coisa para remover isso aqui. Se não sair, tem que amear a tinta aqui também, tem que amear a tinta nesse painel também. A gente tá cortando a alta aí ó, abaixei o volume para andar direito ao tutoriais. Meus vídeos tudo estava dando direito ao tutoriais por causa das músicas né. Aí na hora que eu soldei aqui ó, tive que fazer uma solda aqui para atravessar a porca, que meu retrovisor não pegava a perda. Tá vendo aí ó, tive que cortar na lata, cortei aqui e meti a solda lá dentro da porca, que ela rodava direto e não pegava aperto. Agora eu vou tá removendo essa foeira do painel aí, e vou tá limpando também né, pulverização do vidro aqui também ó, tá vendo a marca da fita? Tá passando um bombril aí no vidro para limpar, enquanto pular de dentro e pular de fora. Depois colar essas janelas aqui né, que eu tinha tirado ó, aí dentro como ficou ó, não tem marca nenhuma. De preto igual estava antigamente nos outros vídeos. O acabamento ali atrás também ó, ficou top nas corvinhas. Tinha muita marca feia. Agora tem que fazer os fechamentos dos lados aí né, comprar o MDP, fazer os fechamentos laterais aí e as capas do banco, que esses bancos estão precisando das capas. Não tem condição de reformar eles né. Tem que comprar a maçaneta aí também ó. Comprar essa maçaneta aí para colocar. Fazer o fechamento aqui por som, os forros de porta. Eu tenho os forros pretos, mas eu vou tirar o molde para fazer eles tudo branco ou dar uma cor só. Só os bancos, o painel que vai ficar preto aqui dentro. E os tapetes né, os tapetes original dela. Fazer o fechamentozinho bonitinho né, ela joga água no vidro que está aqui também ó. Que que funciona, ela joga água no vidro. Aqui ó, você puxa aqui e joga água no vidro. Então fazer o, já com recortezinho para encher o recipiente aí, que eu tenho. Tá colando essas borrachas aí também, que eu tirei todas as borrachas da Kombi né. Onde que tinha uma marca foi um buraco feio aqui em cima aqui ó. Deu um acabamentozinho aí, ficou da hora. Aqui que onde estava tudo faltando tinta né, começando a enferroujar ó. Deu um acabamentozinho também aqui, tá vendo ó. Não voltei, não passei massa nem nada, só taque a tinta. Aqui agora é só a capa agora, vou colocar. Bom pessoal, passei um paninho aí no para-choque para tirar a poeira né. Nossa gradinha aqui também ó. Já limpada nela. Aí o vidro aí, tirei a pulverização ó. Só tem que passar um pano depois para tirar só o óleo do Tini né. Passei o bombril também, tá totalmente lisinho. Limpei os vidros tudo dela. Tá limpinho os vidros. Aqui atrás onde estava tudo sujo também, já limpei. Tá limpo. Aí o para-choque traseiro, passou um pano também que tava empoeiradinho. O vidro tá transparente. Olha o reflexo dela aí no carro ó. O painel que tava todo sujão, aí tirei. Depois eu tenho que passar um óleo nele. Alguma coisa, uma cera. Pra ver se ele fica pelo menos um pouco liso. Que tá áspero. O que eu passei foi Tini. Pra limpar ele. Usei esse Tini aí ó. Usei pra limpar. A única coisa que ia limpar. Porque ia passar o que fosse que não ia limpar. Não danificou nada. Não tirou tinta nem nada. Só a pulverização. Ficou limpinho. E o cheirão forte de Tini doido aqui dentro. Então. Próximo passo aí ó. Passar um Tini aqui pra tirar um pouco de óleo. A tinta tá tão saindo, tão fácil. Vê pra você ver. A tinta saiu ó. Limpei a roda quase toda. Praticamente tava tudo preta. Correi uma lixa nela pra mim ver com a tinta nela aí agora. Próximo vídeo aí né. As calotinhas tá lá. Tô isolando pra jogar a tinta. Na logomarca. Mesma coisa também ó. Só essa daqui que não saiu muito. Saiu muito do preto. Mas eu tirei bastante óleo dela. Eu tinha passado aqueles pinches né. De asfalto. E esse pinche de asfalto em pneu remolde. Come. Então nunca mais eu passo. Fazer uns pretinhos depois. E passar de novo. Aí pra você ver ó. Ó a tinta preta aí. Vim com a lixa. Isso aqui eu vou ter que pintar por cima. Que eu não vou arriscar de tirar isso aqui. Isso aí acho que é. Na hora de fazer a cambagem na roda né. Jesus isso aí. E só tem um lugar ali. Que eu vou ter que passar uma esmelhadeira. Que bateu. A quina. Aí eu vou ter que passar uma esmelhadeira nela. Ou então tentar voltar. Tem até um dentinho nela. Aqui ó. Vem aqui em cima aqui ó. Agora pra vocês verem muito bem. Não que tá meio escuro aí. Mas. Aí ó. Deu pra ver que agora aqui ó. Ó o dentinho. Tem que passar uma esmelhadeira aí. Pra acertar esse dentinho dela aí. Só isso. Correia a lixa e pintar. O que vai aparecer praticamente é só essa parte aqui. Até aqui em cima. Então por hoje é só pessoal. Falou. Mais um videozinho aí.